Vinícius Rodrigues, o quinto eliminado do BBB 24, sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira, 8 de abril, na PR-444, no norte do Paraná. O próprio ex-BBB postou o relato nas redes sociais. O paratleta contou que estava viajando de ônibus, saindo de Maringá e seguia para Londrina, quando o acidente aconteceu. Uma pessoa morreu e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas. De acordo com o relato, Vinícius não teve ferimentos e ainda conseguiu ajudar outros passageiros a saírem do ônibus. O rapaz, que não tem uma perna, lembrou que há quase 10 anos, um acidente automobilístico o deixou assim. Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava tombou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem. Ferimentos leves da pancada. Mais um livramento. Deu sempre com seus anjos me guardando, disse Vinícius. Estava voltando de Maringá, a caminho de Londrina. Uma caminhonete, acho, entrou na frente do ônibus. O ônibus tirou, acabou tombando e indo para o acostamento. Ficou tombado de lado, completou ele. Vinícius disse que conseguiu pegar a prótese e ajudar alguns passageiros, mas contou que havia gente morta no local. Consegui achar minha prótese, tirar uns três corpos e jogar para fora do ônibus, pessoal estava ferido. Teve um pessoal que machucou forte, motorista do carro faleceu e motorista do ônibus está preso nas ferragens, informou ele. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia. Tchau!